Ela sobe, ela desce Ela nu, bicho, esquece Ela é foda, quanto mexe Se que dá, nem me pede Faz aquela, talvez sexe Boa estilo, Big Mac Miraleza, te dá merda Hoje vai ser open back Me manda mensagem, fala que me adora Novinha esperta, quer ganhar Pandora Se fizer o que eu mando, recebe agora Me divirto muito quando cê rebola Defende, defende, ela pede mais Mina sugou minha paz Na coberta satisfaz Aula em tudo que faz Hoje tá pedindo mais Não sou tipo esse rapaz Sabe que comigo é diferente E eu tô sempre no plantão Sabe a localização Cê me pede permissão Tu fosse marmotezão Essa mina é um furacão Pede pra não parar não Ela bagunçou com a minha mente Ela sobe, ela desce Ela nu, me esquece Ela é foda, quanto mexe Se que dá, nem me pede Faz aquela, talvez sexe Boa estilo, Big Mac Miraleza, te dá merda Hoje vai ser open back Logo vi que era interesseiro Perguntou o peso da chain Te falei que é ouro maciço Perguntou se eu sou envolvido Boa em onda melhor que tem Tu senta firme e tem pra ninguém Pede pra eu te mostrar cê tá firme Diz que tem tesão no bandido A peça tá do lado, você gosta disso Me envolvo com várias porque sou indeciso Criado deu logo, sei bem onde piso Onde o crime rola as áreas de risco É tão bom Quando você vem com esse vestido ela sobe Desce ouvindo o som que eu fiz um milhão É pouco perto do que eu preciso ambição Pode ser uma mão ouvir o destino Ela sobe, ela desce Ela nunca me esquece Ela é foda, quanto mexe Se que dá, nem me pede Faz aquela, talvez sexe Boa estilo, Big Mac Miraleza, te dá merda Hoje vai ser open back